Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de The Island galera, isso mesmo, estamos com Baryonyx, um dos bichos mais temidos, mais temidos assim né, porque ele é um bicho carnívoro, Baryonyx do latim garra pesada galera, foi uma espécie de dinossauro carnívoro e cara, ele era um bicho muito rápido tá, muito astuto, mas também tinha suas especificações e as suas limitações, ele tinha em média 3 metros de altura e pesava uma tonelada e meia galera, ele, olha só cara, tem comida aqui, isso daqui deve ser comida, isso daqui também é comida galera, vamos comer tudo aqui, O Baryonyx viveu galera, na Europa e foi descoberto na Inglaterra em 1983, tá ligado? Isso daí como assim metralha foi descoberto, quer dizer que em 1983 existia? Não, ele foi descoberto por William Walker tá, ele tava fazendo as suas escavações, de repente ele descobriu um fóssil sendo do Baryonyx galera, Mas isso daí vai ter algumas especificações aí na descrição do vídeo e também o que veio no pet galera, estamos no pet, deixa eu dar uma olhada aqui galera, porque é o seguinte, eu preciso estar falando o número do pet, é um número muito grande, Não é igual o ar que tem aqueles números pequenos e tal, isso aqui é um número meio grande cara, estamos no pet, ó, o pet 0.1.12.3360 que saiu no dia 21 agora, tá ligado? Então, este pet aí veio pra melhorar algumas coisas, como, por exemplo, tá vendo aqui o pé do bichinho aqui, ó, o pé do bichinho, antigamente ele não dava a impressão que estaria relando no chão, Dava aquela impressão que como se o bicho não estivesse andando com a terra, ó lá, o pé dele toca, tá ligado? O pé dele tá tocando na terra, E mais uma coisa que eles haviam falado que ia melhorar, vamos ver se vai melhorar realmente aqui, porque é o seguinte, falaram que quando você entrasse na água, você iria ver água, não iria ver um fundo vazio como em outros vídeos eu fiz galera, Deixa eu colocar a câmera um pouco mais próxima, não tão próxima, vamos lá, vamos entrar debaixo da água e vamos ver o que acontece, É galera, ainda continua, ainda continua o sistema da água aí de você ver um fundo vazio, mas eu acho que logo, logo eles vão estar corrigindo, lembrando que o jogo está em pré-alfa, pré- não sei o que, qualquer coisa, E falando pra mim, metralha, aponta pra água e aperta o E pra tá comendo, fazendo as coisas, cara, e eu não tô conseguindo, ó, tô apertando o E, beleza, tá, vamos ver ali comer o dinossauro, Dá pra ver o que acontece, cara, se os dinossauros ainda estiverem ali, cara, cadê minhas pegadas? As minhas pegadas vieram dali, então, ali, vamos ver se realmente isso daí é real, a água tá caindo, ó, vocês podem ver que a água tá caindo bem pouco, E, mano, o pessoal tava falando, metralha, traz bastante The Eyes, cara, eu vou trazer toda terça-feira, toda terça-feira, gameplay de The Eyes, galera, alguns gameplays meus tá com o áudio meio bugado, cara, vamos ver aqui, Cara, eu tô apontando, tô apertando o E, ah, ele comeu o cara aí, velho, é segurar o botão, galera, ó, eu tô comendo o cara aqui, mano, deixa eu comer um pouco, Olha que louco, velho Se alimentando aqui, cara Cadê, cara, você não vai comer aqui, não? Vai comer aí Come aí, cara É isso aí, galera, conseguimos comer aqui, lembrando, galera, que o tio metralha ainda é noob nesse jogo, Baryonyx, cara, um dos dinossauros, olha lá, ele tá tentando comer, tá, é isso Esse daqui desistiu, esse daqui desistiu, é um espinossauro, é isso? É um espinossauro juvenil, galera Espinossauro juvenil, agora Cara, eu tô ouvindo o dinossauro vindo correndo que vindo babando, cara O servidor, galera, lembrando que o servidor é sempre cheio, o servidor que eu entro aqui É o Community Sandbox Traço N-O-Q-O-S É um dos servidores que eu mais gosto de estar jogando Por quê? Porque ele te dá a opção de estar escolhendo os seus dinossauros, cara Tipo, não tem que você desbloquear algo, tipo, ó, preciso desbloquear o dinossauro Tal, preciso fazer tantos pontos, preciso matar Aqui não, você já pega o dinossauro que você quiser e vai matar geral, cara Normalmente eu sempre sou extinto Vamos lá, vamos ver se a gente consegue beber água agora Agora é a hora da verdade, cara Temos que olhar pra água Isso aí foi o inscrito que falou Não vai beber água não, cara? Eu tô segurando o botão, galera Estou segurando o botão E Tá, tô segurando o botão E Ou tem o lugar certo pra estar tomando a água, galera? Eu tô segurando o botão E, ó Tô segurando Tô tendo dificuldade Pra comer já foi Vamos lá, vamos entrar mais a fundo aqui Vamos lá, cara, bebe água Tá com sede não? Tá com pouquinho, cara Tô vendo ali que você está com sede Ele ficou olhando pra água Acho que ele tá olhando o reflexo dele falando Nossa, como eu sou bonito Como eu sou... Olha o gráfico disso aqui, cara Dá uma olhada no gráfico, cara Eu instalei o mod aqui, galera Pra dar uma melhorada nisso daí, tá? E não ter tanta perca de FPS Lembrando que eu estou com 30 30 FPS Vai, bebe água aí, tio E mais uma coisa também Que neste patch veio, galera Pra ajudar a gente Vai, tio Bebe água, cara Bebe água Ele não bebe, galera Sinto muito Eu tô tentando aqui, galera Ó Eu tô apertando o E O botão E Ele não bebe Ele não bebe Ele não bebe água Mas tudo bem Vamos lá Vamos dar um rolê aí pro meio da selva Vamos ver se a gente consegue achar algum bicho por aí Ver se a gente consegue ter umas tretas O gráfico tá muito bom, cara Ele vai que vai bufando, cara Caraca, velho E, galera Alguns vídeos meus estão com áudio ruim pra caramba, velho Alguns vídeos meus sei que vocês vão reclamar Falar Metralha, seu áudio tá com eco Seu áudio bugou, não é É que eu tive que tirar algumas músicas Que deu copyright, cara Por causa de um Daquela música de entrada da live Não sei se vocês sempre lembram, né Eu tive que trocar ela Porque um filha da mãe Do tal de Routinote Doutinote Uma coisa assim Routinote Ele acabou Gerando um copyright em todas as músicas que eu tenho Aí eu fui procurar Tentei entrar em contestação Mas não dá, galera Então eu acabei perdendo todas as músicas Da entrada, cara Galera Baryonyx, cara Um dos dinossauros Vamos dizer assim Ele não é tão rápido, galera Ele tá aí em média uns 60 km por hora Não Ele corre uns 50 km por hora E, galera Aqui foi corrigido também o bug da perna quebrada Como assim, Metralha? Se você quebrar a perna, galera É... Tem que ser de uma altura um pouco mais alta Pelo menos eu caí de várias alturas aqui Não quebrei a perna E também O sistema aí de fadiga, galera A fadiga dele ali Vai caindo um pouco mais lento Porque antigamente Quando eu entrei aqui Tava caindo bem mais rápido Um próximo patch, galera Tá pra sair agora No comecinho de abril, né? Eu não sei O que que eles vão corrigir O que que eles vão tá fazendo aí De bom pra gente Mas olha os... Olha a textura Olha a qualidade gráfica Deu uma melhorada Estupenda E eu tô conseguindo rodar Em 30 fps Brincando aqui, galera Sem medo de ser feliz PC do tio Metralha Não tá tudo aquilo que era pra ser Mas... Vamos aí, cara Deixa eu ver o mapa aqui Eu nem sei onde é que vê o mapa, galera Onde é que vê o mapa aqui? Vamos lá Mapa Acho que não vê o mapa, né, galera? Ó Visão noturna, cara Visão noturna Era pra ter o mapa Era pra ter o mapa aqui Eu não tô ouvindo dinossauro Na parte onde é que eu respawnei Normalmente Sempre respawna bastante dinossauro ali, galera E hoje não respawnou tanto Deixa eu Dar uma abaixadinha aqui Só pra Acho que o que ele tá fazendo É fricção Um Dois Um Dois Que isso, cara? Ele fica meio bugado Vocês viram? Ele começa a baixar Não sei se é O terreno imperfeito Agora Imagine, galera Você jogando um jogo desse Tipo assim Como se você fosse o dinossauro Você pudesse ter a opção De jogar de dinossauro Tá? E Como se fosse no arco Tipo assim Vamos viajar um pouco É como se fosse o arco Esse jogo Você de dinossauro Você tendo a opção De jogar como dinossauro E os players E os players normais Fazendo as suas casas E tal E você indo atacar Vai dar a casa de dinossauro Tipo você com o tiranossauro rex Ou com o giganto Tá ligado? Só que também ele tem as opções De estar tamando você Entendeu? Como assim, metade? Depois que você For tamado pelo player Aí ele vai ter aquela opção De você ser obediente a ele Não, galera O que eu quero dizer Deixa eu recuperar a estamina aqui, galera A estamina dele recupera bem lento Olha só Olha só Dá uma olhada O sol se escondendo Atrás das montanhas Galera Dá uma olhada nisso Dá uma olhada Neste pôr do sol, galera Tá muito bonito Tá muito bonito Então, ó Imagine essa cena Que nem eu falei pra vocês Você pegar aí E tá de boa ali Sossegadinho E de repente você olha Tem uma base Você vai, raida Faz o que tem de ser feito Galera, essa é muito zica Deixa eu esperar um pouquinho Recuperar um pouco mais a estamina, galera Vamos lá Vamos dar um rolezinho Vamos dar uma passada aqui Por trás dessas montanhas A única coisa que é ruim Desse dinossauro É a câmera, galera Que você tem que andar assim, ó Parece que ele anda com o bico no chão Dá uma olhada, cara Ele anda com o bico no chão E vai que vai Com a cabeça baixa Parece loucão Olha lá Tem um dinossauro lá na frente É isso? É isso? Se for, galera Nós já vamos enfrentar Não tem mais nada por aqui Só que do jeito Que tá meio estamina A água tá caindo bem devagar Isso que é bom, galera Eu não sei se tem um tempo Mas eu apertei o E Vocês viram que comer Eu consegui Agora Tomar água foi complicado, velho Tomar água foi zica, velho Deixa eu ver aqui Se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Cadê? Eu vi um Como se fosse um dinossauro aqui, cara Depois das montanhas Tá difícil de encontrar player hoje, hein? Naquele último gameplay A gente encontrou vários players Hoje já tá complicado É mais árvores Mais relva Mais Olha só, galera Tem muito lugar aqui pra tá andando Mas Poucos players aqui pra tá encontrando, velho Havia encontrado vários carnívoros Vários herbívoros Naquele dia Hoje tá difícil Eu vou dar uma descida ali embaixo Ali, galera Deixa eu ver aqui Eu não tô ouvindo nada, galera Eu tô com o headset aqui do último Pra ver se eu consigo ouvir algum barulho Alguma coisa Mas eu não tô ouvindo nada, cara É, tá bem silencioso Eu vou andando enquanto a estamina vai indo devagar Porque ele vai indo devagar aqui, ó Eu não sei se ele finge que tá com a perna quebada Dá uma olhada Rebola pra caramba, velho Olha só Baryonyx Doidão, velho Só preciso ver se eu consigo recuperar bem a estamina Pra eu descer ali pra baixo Se eu não achar ninguém, galera Vou ter que finalizar o vídeo Porque Normalmente Eu quero saber de vocês Se vocês conhecem um pouco mais sobre o jogo Fala aí pra mim se tem algum modo de batalha Alguma coisa assim Um servidor com pouco espaço Onde você entra e começa a batalhar Entendeu? Fazer um tipo um PVPzinho bem da hora Seria bacana Se vocês souberem de algum servidor Pode deixar aí nos comentários IP, link Qualquer coisa aí Que a gente vai entrar Pra ver qual é que é, tá ligado? Deixa eu ver aqui Agora eu vou descer ali rapidão Vou descer ali Se eu não achar ninguém, galera Eu vou estar finalizando o vídeo, cara Porque Baryonyx, cara É uma das atualizações que saiu para o Ark Tá? E também estamos aí com novidades aí no canal Logo mais Quem sabe aí se a gente surgiu uma graninha aí Pra tá trazendo mais gameplays pra vocês aí Quem sabe aí trazer um realidade virtual pra vocês Futuramente aí Se eu ganhar um álcool de realidade virtual aí De alguém, né Se alguém aí com bom coração Galera, o bagulho tá complicado, cara Eu não tô achando ninguém, cara Eu tô aqui Prestando atenção nos ruídos Prestando atenção no ambiente É, galera Ele vai andando e vai bravo, cara Acho que eu deveria andar mais pela costa da praia, galera Que eu acho que seria mais vantajoso Olha lá A estamina tá indo muito rápido, cara A estamina tá recuperando Esperar recuperar um pouco Tá anoitecendo Isso daí é complicado demais, galera Quando fica a noite aqui só Visão noturna, ó Eu nem sabia que existia visão noturna, cara Agora tem aí Um novo modo aí pra gente tá utilizando, ó Não perde tanto as cores, né Fica meio embaçado Mas não perde tanto as cores do game Isso daí ficou bacana Isso daí Eu não sabia disso daí Deixa eu ver aqui Recuperar mais um pouco Vamos lá, galera Vamos Andar logo E ver qual é que é Eu vou descer aqui pra baixo Porque ali, ó Vocês podem ver que tem Tem praia ali embaixo Ali eu vou ver Se eu não achar ninguém, galera Ferrou Caramba A estamina devia recuperar um pouquinho mais rápido, né, galera A estamina desce rápido Na hora que você tá descendo Olha lá, galera E a água tá descendo lá no talo também Dá uma olhada pra vocês verem Deixa eu ver aqui Se eu não encontrar ninguém, galera Eu vou tá finalizando o vídeo Porque só de rolezinho assim não dá, né E o servidor tá cheio, cara Não adianta falar que ela tá vazio Deixa eu usar aqui, ó Nossa, cara Olha só Estamina bem devagar, cara Olha lá Muito lento, cara Estamina hoje E o time etária tá com a paciência, né, cara Vamos lá Vamos esperar a estamina recuperar aqui Vamos andando aí Meio mancando Meio rebolando Meio fazendo esquema Vamos lá, galera A última cartada minha É aquela Aquela parte ali embaixo Se eu não conseguir ver nada Aí já era Mano, mas vocês podem ver, galera Dá uma olhada Tá cheio de players aqui, cara Tá cheio de players, ó Tem muitos players aqui, ó Então, quer dizer Automaticamente Eles estão jogando aí O servidor tá cheio Acho que tá em torno de 80 Hora que eu entrei E aí, galera Estamos vendo uma praia Normalmente sempre o respaldar na praia Tem carne ali Eu acho que é a mesma praia que eu estava Porque tem carne caída ali no chão Vou dar uma olhada pra ver se é Eu acho que deve ser, galera Eu acho que eu dei uma volta em círculo Vamos descer lá embaixo, lá Ou não Acho que não Tem comida lá embaixo Eu vou ver a água como é que está Se funciona Tô ouvindo dinossauro, cara Vamos ver se for um espino Não, galera Não é um espino Nós não demos volta E eu vou comer aqui, cara Aí, galera Eu tô conseguindo comer, cara Só não tô conseguindo tomar água Olha lá Eu tô aqui quase dentro da água Estou dentro da água E ele não bebe água Não bebe água, galera Estou tentando beber água, galera Sinto muito Tô tentando Tô quase me afogando aqui dentro Não sei se deu problema aí Se deu ruim Você tem que ir bem na beiradinha Dica de vocês aí, galera Vou deixar os comentários abertos Vou deixar os comentários abertos pra vocês aí Tô olhando pra água Tô bem na beiradinha E não tá tomando água Não sei se pode ser Porque seja o mar Tem que ser água certa Né? Posso ser isso também, galera Tem que ser um riozinho Alguma coisa do gênero Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Eu sei que não foi muita ação Mas Dei uma especificada Sobre o dinossauro E também O pet vai tá aí na descrição O que mudou no jogo Beleza? Então like, favorito Se inscreveu no canal de metade Tamo junto É nóis Valeu